Olá pessoal, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Educação. Sou Jorge Soares, professor de educação física de vocês e a gente vai para mais uma aula. E é com muita alegria que a gente começa essa noite, veja vocês, galerinha aí de Curral Novo, Gero Mene que já está conectados aqui conosco. Gente, também tem a galera que está no YouTube, né? Galera que depois assiste a nossa aula em casa com mais tranquilidade, quem não pode assistir agora, depois assiste, né? Mas hoje a gente vai falar de quê, minha gente? Já vamos falar de danças latinas! Eu quero falar sobre mamba! Gente, essa aula é muito gostosa, até porque falar dos ritmos latinos é muito maravilhoso. Os ritmos latinos, eles trazem uma configuração bem interessante. Galera de Guariba, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula aqui conosco, tá bom? Minha gente, mas antes da gente falar de danças latinas, tá? Eu queria trazer vocês para todo o contexto da dança, né? Aqui a gente já falou tanto de dança, mas eu quero saber se vocês realmente estão conectados com a nossa aula, tá certo? Como que vocês estão aí tentando ver essa aula depois, se estão realmente se aprimorando desse conhecimento, tá bom? O que vocês vão fazer para ver realmente essa aula, encaixar essa aula aí dentro do processo de aprendizagem? Vocês vão pesquisar no YouTube, tá? Uma dança latina, de preferência em um concurso internacional e observar as principais características da dança, tá bom? Então, vocês podem olhar depois aí essas danças. Gente, mas bora começar essa aula, eu queria começar falando para vocês, primeiro começar falando sobre as danças, né? O conteúdo de dança, ele realmente é bem amplo, traz muita coisa, traz muita informação, traz muitas características que a gente pode conseguir aí nos conectarmos, né? Então, gente, para começar a aula, eu queria que vocês lembrassem aí o que são as danças, o que essas danças elas trazem, quais as características, tá? Então, a gente tem aí todo o movimento histórico da dança, que é um movimento bem amplo e o porquê dançar, né? O porquê dançar, o porquê trazer as danças para perto da gente. A dança é um componente, gente, muito, muito importante na evolutiva do homem. Aí vocês vão se perguntar assim, professora, em que tempo a dança, ela foi mais importante? Em que tempo essa dança trouxe uma razão social, né? Em que tempo que essa dança movimentou aí as nossas vidas? Gente, se eu falar para vocês, a dança sempre esteve presente na vida do homem. A dança sempre esteve presente, desde a pré-história até, até aqui os dias atuais. Não existe um tempo em que a dança foi mais importante, menos importante. Não existe esse tempo. Até porque a gente não pode mensurar qual foi a importância e como que ela é. Não dá para a gente calcular, não é nada exato, né? Não tem como a gente fazer isso. Galera de Tanque do Piauí, sejam bem-vindos. Então, minha gente, a dança, ela sempre esteve presente aí no movimento histórico. Sempre esteve presente na nossa história. E aí muitas pessoas se perguntam assim, ah, professora, na Idade Média, será que a dança não foi importante? A dança foi tão importante na Idade Média quanto foi na Antiguidade, quanto foi no período moderno, quanto foi no Renascimento. O Renascimento nasce o maior movimento de dança de todos os tempos, que é a dança clássica. Aí a gente teve também, não só na dança, a dança clássica, mas a gente teve a dança contemporânea, a gente tem as danças atuais, dança de salão, as danças latinas e por aí vai. Então, não dá para a gente mensurar ou descrever um único tempo, não dá. Não dá para a gente descrever qual mais importante, não dá para a gente fazer isso. Porque todo movimento histórico, ele é lindo, ele é repleto, ele é cheio de informação, que não dá para a gente calcular isoladamente. Bom, gente, as danças latinas, elas são principalmente oriundas aí da América Latina, né? Então, como o próprio nome diz, são latinas da América Latina. Então, essa dança latina, ela é cheia de melodia. O que é a melodia, gente? A melodia, a mu, vamos dizer, são os versos. É cheio de, vamos dizer, de letra, tá? São cheios de letras. E elas são geralmente acompanhadas por alguns instrumentos. Como... Maxu Samuel, boa noite. Boa noite, Lindalva, Lindinalva, Valdemira. Boa noite, galera. Então, galerinha, então a gente tem aqui, ó, instrumentos de guitarra, instrumentos de percussão, instrumentos de sopro, que aqui está falando de instrumentos de vento, tá, gente? É instrumento de sopro. O vento é sopro, tá? Sopro. Só, 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 só efeito de informação, galera. Eu tocava saxofone e adorava tocar exatamente os ritmos latinos. Gostava muito, gente, dos ritmos latinos. Aliás, eu adoro os ritmos latinos. Bom, então, gente, os movimentos da dança latina é um movimento muito gracioso. É um movimento cheio de ritmo, é muito ritmado, é muito sincronizado, tá? Tem bastante harmonia aí com essa mistura da música com a dança, ok? É uma fantástica explosão de ritmos. Então, a gente vai falar muito hoje de dança latina. Então, quais são os ritmos mais importantes, né? Vamos dizer, os mais importantes, os mais conhecidos, aliás, das danças latinas, tá? Nós temos a salsa, o tchá-tchá-tchá, o mambo, bachata e merengue. Agora, galera, né, a gente sabe... Eita, a Lindinava está dizendo que a internet está ruim, né? Ô, mulher, é horrível quando a internet está ruim, a conexão fica só cortando, né? Então, galera, nós temos aí um ritmo, né? Que é... Hoje ele está popular no Brasil, viu? O bachata. Tem um cantor brasileiro que está tocando bachata, tocando muito bachata. Vocês sabem quem é que toca bachata? Gustavo Lima. Gente, o ritmozinho que ele toca é bachata, tá? Tem bachata ali também. Ok? Professora, eu conheço, aliás, algumas pessoas, muita gente já deve ter ouvido a salsa, né? O tchá-tchá-tchá, o mambo, bachata e merengue, as pessoas acabam tendo uma certa dificuldade para identificar. Eu confesso para vocês que não é tão simples também, não. Ok? Pergunta assim, professora. A senhora sabe diferenciar? Algumas, sim. Outras, eu confesso que eu não sei. Vixe! A galera está dizendo que teve queda de energia e a internet fica ruim mesmo, né? Mas, bora lá! Gente, quase todas as danças, com exceção aí da salsa e do tango, elas nasceram aí de uma mistura de ritmos herdados da Europa e da África. Agora, galera, quando eu falo isso, quando eu digo assim que é uma mistura de ritmos, isso vem exatamente do processo de colonização desses países, tá? Então, nós temos uma influência gigantesca aqui no nosso país, da África. Eu até falo que 98% da nossa dança, ela tem uma conexão africana. São de ritmos aí herdados da África e da Europa. Aí, vocês vão me perguntar, professora, mas eu achei que aqui no Brasil faz tanto tempo que a gente foi colonizado. Gente, mas a mistura é tão grande que ela fica aí perpetuada, certo? Isso, gente, se deu exatamente lá na França com o Luiz XIV, tá? Ele promovia bailes nos palácios, especialmente o Palácio de Versalhes. Mas a contradança francesa, que depois ela tornaria-se a quadrilha, ela foi uma festa, uma dança muito divertida dos nobres, tá? Depois ela foi importada aí para a corte espanhola e depois ela foi para as colônias do Caribe, da Cuba, do Haiti, República Dominicana e também chegou no Brasil. Gente, e o que foi que essas repúblicas fizeram? Então, a contradança francesa, ela é exatamente, vamos dizer, a mãe da quadrilha. E foi a partir dessa contradança que havia muita movimentação, havia muita entrega, havia muito, como é que eu posso dizer? Havia muito movimento, havia muita sincronia, foi que eles desenrolaram ali uma dança de salão animada, né? Foi dali que surgiu aí a animação das danças de salão com uma outra característica, uma característica mais festiva. Gente, e os principais, os principais movimentos de dança latina estão concentrados aqui. Caribe, Cuba, Haiti e República Dominicana, tá? Dominicana, ok? Nós temos aí, tá certo? Essa dança. E aí, galera? Quando chegou aí o século XIX, nós tivemos uma riqueza de novos ritmos que foi produzido ali no Caribe, em Cuba. Tá? Foi em Cuba, no Caribe não, foi em Cuba. Que logo depois, ela começou a ser exportada, né? Ser exportadora de sons e danças caribênias. E trouxe uma verdadeira salada musical, salada rítmica, e atraiu grande número de turistas dos Estados Unidos para a Cuba. Foi exatamente uma das grandes motivações do turismo dos Estados Unidos, foi a atração, tá? A atração aí do movimento de Cuba, tá? Do movimento rítmico. As pessoas iam para lá exatamente para ver a dança, ver e dançar e aprender a sonoridade. Só para vocês terem ideia, Cuba ainda hoje é uma referência, é uma referência nos sons e nas danças, tá? Cuba ainda é uma referência nos sons e nas danças, certo? Então, quais são os benefícios da dança latina? Quais são os benefícios? Vocês vão me perguntar, por que que eu preciso aprender, né, professora, sobre ritmo? Por que que a gente está falando tanto de ritmo? Por que que as escolas precisam falar de ritmo? Primeiro, gente, que a dança, ela é um contexto que a gente já falou. Tem toda uma apropriação social, que é mega importante, tá? A gente tem também dentro da construção da dança, a gente tem outras habilidades que são muito importantes que a gente trabalha, que é a experiência, a experiência sonora, a experiência do movimento, tá? Então, para a gente, essa experiência da motricidade, a gente ganha muito com essa experiência. Vocês vão me perguntar assim, professora, nós temos a experiência motora, a experiência de coordenação, a experiência do ritmo, né, como eu falei, da socialização também, do social. E a gente vai trazer bastante benefício para o corpo e para a mente, porque nós vamos trazer uma apropriação aí de cultura. Vocês vão me perguntar assim, tá, professora, é... Como é que a gente, é... como é que a gente faz, né, para aprender, aprender danças latinas? Professora, professora, é difícil aprender dança latina? Não, porque a gente tem muita musicalidade, tá? Então, aqui nós, América do Sul, nós somos da América Latina, né, um país latino-americano, o Brasil é um país latino-americano. Nós temos muita facilidade dos ritmos latinos, porque nós temos essa essência. Agora, eu confesso para vocês que países europeus, países nórdicos, países, por exemplo, como América do Norte, América Central, esses países acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade em relação ao ritmo, tá? Então, alguns países vão ter um pouquinho mais de dificuldade com o ritmo do que a gente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Áustria, um país aí da Europa, que a gente já até falou aqui da Áustria, falamos da valsa, que é um ritmo austríaco, né? A valsa é um ritmo muito, vamos dizer, muito contido, é muito, é belo, porém, a motricidade do movimento da valsa é um movimento mais, que eu posso dizer, mais quadrado, ter uma experiência motora mais quadrada, mais fechada. Ao passo que o movimento latino, ele é um movimento mais enérgico, é um movimento mais solto, precisa de bastante coordenação com o ritmo, tá? E traz aí muita conexão do corpo, muita conexão do corpo com a percussão, as batidas. Então, cada um aí é diferente, cada país tem uma configuração, cada estilo tem a sua forma de dançar, tem a, vamos dizer, cada país tem aí uma configuração da roupa, tem uma configuração dos instrumentos, tem uma configuração de percussão. Então, apesar de ser latino, como por exemplo, o tchá-tchá-tchá, o bolero, o mambo, ele tem características próprias, tá? Então, essas características próprias, elas são distintas aí para cada país, certinho? O danças latinas apresenta aí suas características com suas particularidades. Vamos falar da bachata, né? O bachata, para quem não, depois, eu já dou logo a dica. Acesse, tá, gente? Acesse aí, coloca no YouTube depois, procura bachata, procura mambo, procura realmente identificar as diferenças desses estilos musicais que são bem diferentes, tá? Olha o que é a bachata. Bachata é um estilo musical trazido aí de uma mistura do bolero, adoro bolero, gente, nascido aí nos anos 60, na República Dominicana, tá? E essa dança, gente, ela vai ter uma característica bem interessante, a percussão do bongô, tá? Que é um instrumento pequenininho de percussão e da guira, que também é um instrumento de percussão que acompanha os solos. Ai, gente, adoro bachata. Agora, não só o som da bachata, os sons, mas a dança, ela é simplesmente linda, 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 linda. Tá? Depois vocês, lândia, lândia, né? Lândia, seja bem-vinda. E aí, galera, vocês podem depois acessar pra vocês olharem como é a dança. Ela é bem legal, bem interessante. Salsa, meu povo, a salsa. O mais curioso da salsa, eu gosto muito de falar de salsa, porque a salsa, ela é a mais conhecida, né? Então, a salsa, sem sombra de dúvida, alguém já ouviu alguma música que tem ali em salsa. E algumas pessoas acabam identificando o fácil. Olha, ali é uma salsa, né? Então, é que nem a valsa. A valsa, ela é a dança mais tradicional. Dança de salão, a dança mais tradicional, a dança mais conhecida. Então, se eu perguntar qual a dança latina mais conhecida, aí todo mundo vai falar salsa. Tá certo? Então, a dança latina mais conhecida é a salsa. Ela nasceu aí na ilha de Cuba e traz uma referência muito interessante. Exatamente por ser várias misturas, tá? Várias misturas e se identifica com o nome do tempero. Exato, exatamente isso. Nome do tempero por essa configuração da dança ser uma mistura. Ela é uma mistura aí de ritmos e de outros movimentos da dança. O mais interessante falar, galera, que eu sempre digo pra todo mundo, é que quando a gente fala de dança de salão, não só de dança, né? A gente tem as fortes influências do povo africano, tá? Nós temos a forte influência. E a origem das danças, a origem dos movimentos de dança, ela está baseada exatamente na constituição daquele povo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a influência de várias, quase todas as danças brasileiras, nós temos a influência aí do povo africano. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, mas a raiz do forró vem lá, vem da África, vem da África. O chachado traz uma forte influência aí dos africanos. E aí a gente tem várias danças e várias danças, o samba, que é da África, o machixe, muita coisa que está aqui é muito influenciável, tá? Muito influenciado, foi muito influenciado na construção do movimento da dança. Então, não tenho como dizer, não tenho sombra de dúvida, tá? Que essas misturas, elas foram essenciais para a construção aí dos ritmos. Até porque, gente, a África, ela sempre utilizou aí na sua musicalidade os instrumentos de percussão. Então, quanto mais instrumento de percussão tiver, né, mais africanizado é aquela modalidade. Então, aqui a salsa é um exemplo disso, tá bom? Então, a salsa nasceu aqui na ilha de Cuba, propriamente em Havana, tá? E foi dentro, exatamente, dos restaurantes, dentro dos bares, que ela ficou conhecida. E ela ficou muito conhecida nos cabarets aí, os cubanos, na década de 40. Ela é uma mescla, como eu falei para vocês, de vários movimentos musicais. Tem vários ritmozinhos ali colocados, uma batidazinha, um instrumento de percussão. Mas eu gosto muito da salsa, viu, gente? É um ritmo, quando eu era professora de dança, que eu gostava de ensinar. Exatamente porque a salsa, não só isso, porque a salsa comum, a dança mais, vamos dizer, teoricamente, o movimento básico não ser tão difícil, ela tem uma proximidade conosco muito forte. Aí tem um detalhe muito importante, né? As pessoas falam assim, ah, professora, salsa, eu já vi, eu sei dançar um pouco de salsa, né? Gente, eu fiz um workshop de dança latina, de dança, né? Não foi só dança latina. E um dos movimentos de dança que estava nesse workshop era a salsa. Como uma dança tem todo o padrão, né? No caso, a salsa também tem um padrão, tem os movimentos que a gente chama de passo básico. Esse passo básico da salsa, gente, apesar da gente achar simples, a gente conseguir dançar, mas quando vai já para o lado mais competitivo, por isso que eu falei para vocês olharem uma dança competitiva, a gente vai identificar muito mais elementos e a gente vai percebendo que essa dança realmente não é tão simples, tá? São pequenos detalhes que forjam ali a coreografia, forja a dança e ela deixa a dança mais bonita. Então, eu, nesse workshop que eu fiz a dança, a dança da salsa foi uma das mais difíceis, foi até mais difícil do que o próprio samba de gafieira. Que nessa, que nessa, nessa apresentação, nesse workshop eu fiz também dança de gafieira, mas eu senti um... e é porque eu dançava salsa, eu senti mais dificuldade nos elementos da salsa do que em qualquer outro, em qualquer outro ritmo, tá? Porque tem muitos elementos, tá bom? Tchá, tchá, tchá. Então, o que é o tchá, 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 professora? É uma derivação aí do mambo, ou seja, é uma... Ela vem da origem do mambo e da rumba, tá? Tem um... ele é o ritmo originalmente cubano, certo? E também dizem que ela teve origem aí no swing americano, mas propriamente no linde, que é um ritmo americano também, e tem uma... o linde tem uma utilização do passo triple, né? O triple, ou... e esse passo triple, gente, é dar dois passos e uma pausa, né? O tchá, 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 tem... é dois movimentos e uma pausa, né? Faz um, dois, três com a pausa. Um, dois, três, uma pausa. Um, dois, três, uma pausa. Um, dois, três, uma pausa. Sempre há uma pausa aí, tá? Tchá, 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 como eu falei pra vocês, tem realmente aí a sua configuração, tem a sua característica, que é um movimento que vai se enquadrando com um pouco mais de ritmicidade, vai trazendo um pouco mais de dificuldade. Gente, eu confesso pra vocês que na época que eu fui professora de dança, o tchá, 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 ele é um pouco mais difícil do que a salsa, certo? Eu acho um pouquinho mais difícil, exatamente por haver uma pausa aí no ritmo, tá? E um detalhe muito importante sobre a... sobre o tchá, tchá, tchá. É que, por exemplo, às vezes a gente... quem dança acaba dizendo assim... Ah, é fácil, né? Porque a gente tem uma experiência motora, vamos dizer, avantajada. A gente tem mais experiências motoras. Então, quanto mais eu tenho experiências motoras, o que são essas experiências motoras? Quanto mais eu faço movimento, gente, mais essa experiência motora vai me facilitar. Eu tive vários tipos de alunos, alunos que tinham bastante facilidade, outros que tinham bastante dificuldade. Então, eu lembro que eu peguei um casal que dançava, eles dançaram comigo muitos anos. E ele, gente, tinha uma dificuldade em, por exemplo, fazer dois para um lado, dois para o outro. Aquele forrozinho que a gente faz, né? Um para um lado, dois para o outro, né? Aquele movimentozinho que a gente faz dois para um lado, dois para o outro, arrastando o pé. As pessoas acham que arrastar o pé é uma coisa fácil. Gente, até arrastar os pés é difícil quando você não tem experiência motora. Então, a experiência motora, a experiência com movimento, ela vai te proporcionar, tá? Ela vai te proporcionar mais facilidade no aprendizado de determinadas danças. Então, nos anos 40, 50, existia um som diferente do mambo, tá? Sobre o qual as pessoas começaram a dançar e chamaram esse passo de triple mambo, ok? Ou mambo triplo. E esse movimento, gente, ele evoluiu depois para a dança, que a gente chama de tchá-tchá-tchá, exatamente por, pela utilização dos três toques e contendo aquela pausa que eu falei para vocês, tá? Chegou no tango, é uma dança que, particularmente, eu acho lindíssima, mas tem uma história bem interessante. Galera, o tango, eu não sei se vocês sabem, mas antes da gente falar do tango, eu quero saber se todo mundo conhece o tango. Se todo mundo conhece o tango. Eu vou deixar um minutinho só. O Rafael vai deixar um minutinho aí para vocês e vocês vão me responder. Se vocês conhecem o tango, a gente volta já, já. O Rafael vai deixar um minutinho aí para vocês e vocês vão me responder. Gente, o tango é uma coisa bem interessante do tango, tá? O tango, ele é um gênero musical, um gênero de dança também, muito importante ali na região da Argentina e Uruguai, tá? Ele é uma dança que ficou apropriada aí da Argentina, ele é considerado o maior símbolo cultural da Argentina. Então, tal que quando a gente fala de tango, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é os hermanos argentinos, né? Os hermanos argentinos, né? Argentinos. Então, o tango, o que é o tango? O tango é aquela dança dramática, aquela dança que carrega muito drama. Quando a gente começou a falar sobre dança aqui na nossa aula, eu sempre falei para vocês, a galera ali de Nova diz que não conhece. Eu sempre falei para vocês que a dança, ela comunica, ela comunica, ela informa, ela diz, ela transmite. A salsa, por exemplo, a salsa ela é muito para cima, né? Muito para cima. Ela é muita energia, ela joga muita... Eu gosto de dizer que ela joga muita purpurrina, joga muita alegria. Diferente, por exemplo, do tango. O tango, gente, é outra vibe, literalmente outra vibe. O tango, ele tem uma carga dramática de melancolia absurda. Eles dançam contando ali uma história, teoricamente uma história de paixão, de tristeza. Não há, por exemplo, eles, quando eles estão dançando tango, eles fazem uma encenação, né? Faz uma dramatização facial e carregam a melancolia na dança. Tá? Uma dança cheia de melancolia, né? Cheia de tristeza. E aí vocês vão dizer assim, ah, professora, é uma dança triste, é uma dança fúnebre, não. Não tem nada a ver com isso, mas ela carrega um drama ali, né? Um drama de paixão e sensualidade. Então, eles estão ali se, vamos dizer, que é uma dança sensual, mas uma dança cheia de emoção, tá? Então, ela é feita de pares e é necessário muita habilidade, como eu falei para vocês, de expressão. Então, tal que eu achava bem interessante isso do tango, exatamente por eles não transmitirem alegria, né? Eles não transmitem felicidade, como, por exemplo, o mambo, o tchá-tchá-tchá, a salsa. A salsa, gente, eles entram sorrindo, né? Uma característica da dança, eles têm que dramatizar alegria. Na salsa, a demonstração é de alegria, não se dança salsa com o olhar de tristeza que dá do tango, né? Eles fazem uma dramatização triste, sensualidade, paixão, é bem legal. Olha só, gente, a história do tango. Muito interessante, eu não sei se vocês sabem, né? A Lindy Nova disse que nem conhece o tango, né? Mas, olha, Lindy Nova, o tango, a princípio, foi dançado somente por homens. Olha que louco, né? Nasceu ali no final do século XIX, nas margens do Rio Prata, em Buenos Aires, na Argentina, e também Montevidéu ali no Uruguai, por isso, a gente não pode dizer que ela é só uma dança argentina, ela é uruguaia também, tá? Eles não sabem ao certo, tá? De qual origem musical houve a criação do tango, mas se diz que é do Habaneira, tá? E da Milonga, que são exatamente músicas, músicas de onde? De Cuba. O tango, gente, ele ficou presente durante muito tempo na população suburbana. Era uma dança, vamos dizer, uma dança popular, mas uma popular bem, bem, como é que eu posso dizer? Bem periférica, tá? E onde era que essa dança era dançada? Nos locais de prostituição, nos cabarés, nos cafés, tá? E tem um detalhe, mas antes disso acontecer, o tango era dançado somente por homens. E é muito louco essa história, né? Porque o tango, que é uma dança de paixão, de sensualidade, como é que era dançada por homens, né? Porque as mulheres, elas, existia toda a história das mulheres, né? As mulheres não poderiam dançar com os homens, por conta do... Por conta da história mesmo das mulheres. Olha só. No princípio, a dança era feita por dois homens e eles não se olhavam. Depois foi que ela começou a ser interpretada também por mulheres, tá? Geralmente eram as prostitutas. Por que que era? Vocês lembram que eu falei que por que que as mulheres não dançavam? Por que que as mulheres não dançavam dança de salão, né? Por que que as mulheres não podiam dançar dança de salão? As mulheres, elas dançavam, mas os homens tinham uma... As mulheres tinham toda aquela história de que as mulheres que dançavam eram as mulheres... As mulheres de fama, né? As mulheres indecentes. Principalmente por causa do toque do corpo. Durante muito tempo, esse corpo, ele foi proibido. Esse corpo era proibido pela igreja. A igreja não permitia que a gente pudesse tocar. E era considerado indecente. Então, as mulheres que dançavam dança de salão, elas eram consideradas indecentes. Por isso que quem, geralmente, quem dançava tango eram as prostitutas. Somente em 1910, já no século XX, foi que teve aí a difusão da dança. Foi que, a partir disso aí, que a dança passou a ser pela burguesia, porque até então, era só os pobres que dançavam. Não tinha aí o acesso aos burguês. Os burguês não dançavam, os nobres não dançavam tango, porque era uma arte menor. Tá? Era uma arte menor. Certo? E aí, a gente vai falar só pra gente finalizar do samba de gafieira. Essa dança, todo mundo sabe que ela é considerada a dança malandra, né? Do malandro brasileiro. Tá? Ah, teve uma... Ah, um detalhe. O samba de gafieira, gente, ele é, vamos dizer, ele é primo do tango. Muitos passos, inclusive, do samba de gafieira, foi retirado do tango. E qual é a característica, né, do samba de gafieira? Ele traz aí alegria, traz exatamente a levada do malandro expondo a dama dele. E também protegendo essa dama. Ele vai dançando, levando, arrastando, girando essa dama, exatamente para exibí-la. Tá? A finalidade do samba de gafieira é exibir a dama. Lógico que o parceiro tá ali, tem toda uma movimentação, mas ele quer mostrar essa dama na melhor forma possível. E aí ele vai usar de todo o contexto da dança, de toda a aproximação, impedindo ali que outros homens dançam. Ele empurra, ele puxa, ele traz essa dama. Ele vai fazendo isso na coreografia inteira. Gente, eu dancei samba de gafieira no encerramento da disciplina da faculdade. Só para finalizar nossa aula, é um movimento extremamente bacana, é gostoso de dançar. Não é tão difícil, né, as pessoas têm um certo temor de dançar samba de gafieira. Porque por achar que a dança é difícil, não é, tá? Uma bem gostosa de verdade. Agora, lógico, precisa de treino, precisa de técnica, precisa que você esteja conectado. Mas, gente, eu falei de danças latinas e só tem um detalhe sobre tudo isso, né? Como a gente viu, a maioria dessas danças, elas nasceram lá no século, antes do século XIX, outras nasceram no século XIX. Nós estamos no século XXI, então faz bastante tempo já. E tem uma configuração muito importante nas danças de salão, né? Que quem domina a dança é sempre o homem. Vocês vão me perguntar, como assim, professora, domina? Na realidade, quem leva a parceira é sempre o homem. Exatamente porque o homem, ele tinha esse poder, né, de superioridade, de masculinidade. Isso aí era sinônimo para o homem de virilidade, tá? Então, a dança tem todo esse contexto, toda essa característica, tá bom? Mas, galera, ficamos por aqui. Eu queria agradecer desde já Guaribas, Curral Novo, Napoleão, Gero Menha, Rio Grande do Piauí, Santa Rosa do Piauí e a galera de tanque. Gente, eu passei por muitas dessas cidades desse final de semana, viu? Beijo, galera! Cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Música